Atenção meu povo brasileiro, porque a polícia de São Paulo prendeu os três suspeitos de matar o PM Ricardo de 42 anos. O agente foi abordado quando deixava a casa do sogro. A vítima foi atingida com uma rasteira e depois baleada duas vezes. Veja, acompanhe, não tire os olhos do programa. O crime aconteceu na cidade de Poá, aqui mesmo na grande São Paulo. Agora o trio já tinha passagem, inclusive, por roubo de veículos. Veja, acompanhe o momento em que os vagabundos, gente, matam ali o PM Ricardo. Vejam só, os três acusados, graças a Deus, foram presos. Os três. Quero parabenizar a polícia, os caras foram para executar mesmo o PM Ricardo, os caras foram para matar ele. Ele tinha acabado de deixar ali a casa do sogro, quando é abordado pelos criminosos. Veja, ele não teve tempo de reagir. Ele não teve tempo de fazer nada e mesmo assim ele luta com os bandidos, um dos criminosos vai atirando para cima e logo depois eles executam o policial. Eu tenho uma reportagem completa e pau na máquina. A polícia civil, em trabalho integrado com a polícia militar, prendeu os três suspeitos pela morte do policial Ricardo Tosi no mês passado. Eles foram detidos na zona leste da capital paulista. O conjunto de provas que foi amealhado contra eles são robustos, que confirmam a autoria dos três. Inclusive um deles, de nome Kevin, seria aquele que teria atirado na vítima Ricardo Tosi. Segundo a polícia, são eles que aparecem nessas imagens de câmeras de segurança em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Ricardo Tosi, de 42 anos, deixava a casa do sogro quando foi abordado pelos criminosos. O vídeo mostra quando um deles tira o PM do carro. Ricardo recebe uma rasteira e cai. Ele é revistado e tenta escapar, mas é atingido por dois tiros. Os bandidos fugiram sem levar nada. Primeiramente, eles roubaram o veículo GM Prisma, cor vermelho, de outra vítima. E com este veículo roubado, eles tentaram roubar o veículo reneguejo da vítima Ricardo Tosi. Os três suspeitos formam uma associação criminosa já acostumada com roubo de veículos. Todos eles já têm passagens pela polícia. Eles estão sendo presos temporariamente. Eles serão indiciados pelos crimes de latrocínio, latrocínio consumado, roubo duplamente majorado, associação criminosa, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo. Somadas a essas penas, poderão pegar até 50 anos de reclusão. Ricardo chegou a ser socorrido depois dos disparos, mas morreu no hospital. Entrega o objeto, bem material, porque a vida é muito mais importante.